O presidente da Ucrânia esteve na Letónia na quinta-feira, onde foi assinado um acordo de cooperação técnica e financeira entre os dois países. Isto é ainda mais flucral para Kiev, dado que a ajuda militar norte-americana se encontra num impasse. Durante a sua visita, Zelensky expressou o desejo de que na próxima cimeira da NATO sejam revelados grandes passos que aproximem a Ucrânia da aliança. Entretanto, o inspetor-geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou um relatório que revela que o equipamento, no valor de mil milhões de dólares enviado para a Ucrânia, não foi devidamente rastreado. O relatório não especifica se as armas foram mal utilizadas ou desejadas, uma vez que tais conclusões não estavam além do âmbito de avaliação. Durante a visita de Zelensky à Estónia, na quarta-feira, o presidente do país manifestou-se a favor da utilização de armamento ocidental para atacar alvos militares em território russo. O ex-presidente da Rússia, agora vice-presidente do Conselho de Segurança, alertou para o facto de que tais ataques seriam uma justificação direta e óbvia para o uso de armas nucleares.